Atenção estudante que vai fazer as provas do Enem 2022. O prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional de Ensino Médio termina na sexta-feira. Os estudantes que preenchem os requisitos podem fazer o pedido até às 11h59 da noite de 15 de abril. Para pedir a isenção, é preciso ter cursado todo o ensino médio ou estar cursando a última série do ensino médio em escola da rede pública ou ser bolsista integral na rede privada, além de ter renda per capita igual ou superior a um salário mínimo e meio. Outra situação que permite o pedido de isenção da taxa é estar em situação de vulnerabilidade econômica, sendo membro de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. O candidato deve fazer o pedido virtualmente acessando a página do participante do Enem no site do Inep. Os estudantes que tiveram direito à isenção da taxa no ano passado e, por algum motivo, faltaram no dia da prova, vão precisar enviar documentos que justifiquem a ausência no Enem 2021 para não pagar a taxa este ano. Pelo cronograma, os resultados dos pedidos de isenção serão divulgados em 22 de abril, com o período de recurso aberto entre os dias 25 e 29 deste quarto mês do ano. Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 6 de maio. Da Rádio 2, Milena Abreu.